Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. A camada de ozônio que envolve a Terra é responsável por filtrar os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Sem essa camada, a manutenção da vida na Terra seria muito difícil. As plantas deixariam de realizar o ciclo completo da fotossíntese. Haveria um aumento do efeito estufa, o que provocaria um crescimento na temperatura da Terra. E a saúde da população poderia ser afetada pelo alto índice de câncer de pele. Para falar sobre a importância da camada de ozônio, eu recebo aqui no estúdio a bacharel em Geografia e Engenharia Florestal e PHD em Gerenciamento de Recursos Naturais, Maria Albertina Pires Maranhense. Olá, Maria Albertina, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada pela oportunidade e foi muito bom estar aqui, dividir com vocês alguma coisa que eu saiba e possa colaborar. Muito obrigada. Também está conosco a coordenadora de proteção da camada de ozônio do Ministério do Meio Ambiente, Magna Ludovici. Olá, Magna, também é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu de ter essa oportunidade de estar aqui explicando um pouco o trabalho que a gente realiza no Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre a importância da camada de ozônio para a vida na Terra. A camada de ozônio é uma capa que envolve a Terra e a protege. A absorção de radiação chega a aproximadamente 98% e sem ela seria praticamente impossível existir vida humana no mundo. Nos últimos séculos, essa camada está sendo destruída aos poucos, aumentando a radiação ultravioleta. Mas você sabe o que causa essa camada de ozônio? É a poluição, é a evolução, são os prédios, são as indústrias. Os carros que jogam muito gás carbônico na atmosfera que formam isso, como é que vai a camada de ozônio. A emissão de gases carbonos e os CFCs, principalmente o gás metano. A principal causa do buraco na camada de ozônio é a reação química dos clorofor carbonos com o ozônio. Estes CFCs são encontrados em aerosóis, ar-condicionado e gás de geladeira. Outro problema que acarreta o aumento é a ampliação da industrialização e o número de veículos nas ruas. Os efeitos do buraco na camada de ozônio na Terra são vários. Entre eles estão o desequilíbrio do clima, prejudicando a produção agrícola e o efeito estufa, causando o derretimento das geleiras polares e aumentando o nível de água nos oceanos. Mas o homem também precisa ficar atento, pois com o buraco, a radiação dos raios ultravioleta pode causar doenças sérias. Os efeitos do buraco na camada de ozônio na Terra são vários. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os altos índices de raios ultravioleta podem causar câncer de pele, catarata e insuficiência imunológica. Por isso, é muito importante usar chapéus, protetores solares e evitar se expor ao sol entre as 10 da manhã e 4 da tarde. Maria Albertina, então, se essa camada de ozônio não existisse, dificilmente existiria vida ou não existiria vida aqui na Terra, não é? Exatamente. Você colocou muito bem na sua fala que realmente a camada de ozônio funciona como um filtro, protegendo a Terra, como se fosse um guarda-chuva, uma espessura bem pequena, de 3 milímetros, protegendo a Terra dessa radiação ultravioleta que viria para a Terra e matariam as pessoas. Não teria vida, de fato. A radiação ultravioleta é positiva até um certo ponto, mas ela se divide em ultravioleta A, B e C. Então, quando a B vem demais, a C é completamente protegida e a radiação ultravioleta vem demais, aí você tem problemas, que é quando diminui essa camada de ozônio, e aí você tem problema do aumento dessa radiação e danos no ser humano e nos ecossistemas. Magna, e essa preocupação com a camada de ozônio já é antiga, não é verdade? Sim, os países vêm discutindo desde as décadas de 80. A partir do momento que foi identificado que estava havendo essa alteração, essa diminuição na camada de ozônio, os países começaram a discutir o que poderia ser feito. E daí, em 1985, foi estabelecida a Convenção de Viena, com linhas gerais, diretrizes gerais, de que os países já tinham que estar tomando com essa preocupação. Em 1987, foi estabelecido o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, traçando metas específicas de eliminação dessas substâncias, porque aí foram identificadas as substâncias que estavam contribuindo para essas reações de destruição da molécula de ozônio na estratosfera. Agora, Maria Albertina, é verdade que existe um buraco na camada de ozônio? É, popularmente a gente fala que tem um buraco na camada de ozônio, mas na realidade o que existe é um declínio dessa concentração, porque o que é feito são medidas da concentração de ozônio nessa alta atmosfera, que varia entre 10, na região tropical ela é mais baixa, na temperada ela é mais alta, enfim. Ela está localizada nessa faixa entre 25 quilômetros, principalmente a maior concentração dela está nessa área de 25 quilômetros. E o que acontece? É que quando existe uma medida dessa concentração de ozônio, quando ela diminui de concentração, aí se diz que há um buraco na camada de ozônio. Esse buraco é quando há 20 dobson, você mede lá, e aí geralmente essa medida é feita em dobson, que é dada por satélite, que é o Thomas, e tem outros agora que estão sendo medidos, tem vários outros satélites que estão medindo também a camada de ozônio, e você obtém esse dado e você vê, quando você tem um declínio de 20 dobson, aí já começa a ficar a preocupação e já começa a se dizer que temos um buraco na camada de ozônio, popularmente. Mas na realidade é um declínio dessa concentração de ozônio. Magna, e quais foram os pontos mais importantes tratados pelo protocolo de Montreal? Bom, foi identificado à época, desde lá nos anos 80, que algumas substâncias decorrentes das atividades humanas estavam ocasionando essa quebra das moléculas de ozônio, consequentemente destruindo. Então eram os CFCs, os clorofluorcarbonos, mais conhecidos como CFCs, que existiam, foi toda a descoberta na época da refrigeração, dos aerosóis. Então você lembra, nas épocas, toda a campanha para a proibição dos aerosóis. Não eram os aerosóis em si, mas o gás propelente que fazia com que aqueles aerosóis utilizavam CFC. Então houve todo um trabalho e o protocolo foi criado com esse objetivo, de eliminar as substâncias. Essas substâncias, basicamente, naturalmente, o de maior poder de destruição do ozônio eram os CFCs, depois temos os HCFCs, o bromê de metila. Então são várias substâncias em que a gente, todos os países se reuniram para definir metas de eliminação com um cronograma de eliminação. Então o Brasil, fazendo parte dos países em desenvolvimento, teria que eliminar o consumo de CFCs, sendo que consumo para o protocolo de Montreal não é confundir com o uso, é a produção mais a importação, menos a exportação e menos a destruição. Então o Brasil era produtor de CFCs, deixou de ser há muito tempo. Então nós passamos a controlar esta importação de CFC que entrava no país, para ter, sendo eliminado gradativamente. Isso é um trabalho conjunto de governo, sociedade, setor privado. Então nós atuamos muito em conjunto com o IBAMA, que é o órgão fiscalizador e controla a anuência de importação. Então, a partir de 2010, o Brasil não consome mais CFCs. Então o que existe é o CFCs que está nos bancos, nos equipamentos antigos, com mais de 10 anos de uso, eram fabricados. Porque você começa a proibição da fabricação de equipamentos novos com CFC. E nós agora estamos em uma outra fase de eliminação dos HCFCs. Então todos os países estão voltados, tem um novo cronograma, a partir de 2007, quando se completava 20 anos do protocolo de Montreal, os países se reuniram, porque o HCFC tinha praticamente a metade do potencial de destruição do ozônio. Então a eliminação estava prevista somente em 2040, sendo que se congelava o consumo em 2016, nos níveis de 2015. Então ficava um patamar muito elevado e de repente ia zero. E com a experiência do CFC em que foi escalonadamente, sendo reduzido 10%, 20% e assim sucessivamente, se optou também, então um novo cronograma, antecipando os prazos de eliminação dos HCFCs, são os hidroclorofluorcarbonos, que foram substitutos dos CFCs, porque era uma fase intermediária. Então é isso que hoje em dia estamos trabalhando, já estamos na primeira fase de implantação do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, em que temos que cumprir inicialmente as duas primeiras metas. Congelamento do consumo no ano de 2013, na média 2009-2010. Então o Brasil já tem seus dados, anualmente nós temos os dados, informamos ao protocolo de Montreal, o secretariado do protocolo, e a partir daí montou-se a linha de base brasileira. São 1.327 toneladas de PDO, que é o potencial de destruição do ozônio que cada HCFC tem. Então a partir desse 1.327, a gente congela o consumo este ano nesse valor. Em 2015, iremos reduzir 16,6% do consumo. 2020 tem que reduzir 35%, 2025 são mais 67,5%, 2030 97,5% e culminando com 2040 a eliminação completa dos HCFCs. Agora, o diferencial do protocolo de Montreal é que você não está eliminando atividades humanas. Você vai continuar tendo o seu refrigerador, você vai continuar tendo o ar-condicionado, você vai continuar sentando em cadeiras acolchoadas com espuma. O que você vai, você está mudando o agente que faz aquilo. O agente expansou da espuma, deixou de ser CFC, passou para HCFC e agora vamos entrar em outras substâncias. Da mesma forma, na área de refrigeração. Você deixou de usar o CFC, passa para outro e agora vamos eliminar então os HCFCs. Então é um processo. Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com o Meio Ambiente por inteiro que hoje fala sobre a camada de ozônio. Participam do programa a bacharel em geografia e em engenharia florestal e PHD em gerenciamento de recursos naturais, Maria Albertina Pires Maranhense. E a coordenadora de proteção da camada de ozônio do Ministério do Meio Ambiente, Magna Ludovici. Maria Albertina, como é que se chegou à conclusão de que a camada de ozônio estava sendo afetada? Olha, na década de 80, os pesquisadores, principalmente o professor doutor Paul Krutzen e o professor Rauline e seu aluno de pós-doutorado Molina, eles estavam preocupados com esse declínio. Já há muito tempo, já se havia a preocupação, desde a década de 70, a preocupação que estava havendo um declínio. Em 79, já estava começando a se observar um declínio dessa camada de ozônio. E por que estava acontecendo isso? Então, esses pesquisadores, o professor Krutzen, doutor Krutzen, Paul Krutzen e o professor Rauline, eles, com seu aluno Molina, eles viram que era necessário se estudar. E eles começaram a fazer um estudo e observaram que o CFC realmente era o carro-chefe para o declínio da camada de ozônio. E acabou que, em 95, eles subsidiaram todos os protocolos, os protocolos de Montreal. Em 85, a Convenção de Viena foi todo um processo que foi subsidiado por esses pesquisadores. E acabou que eles, em 95, ganharam o prêmio Nobel. O que é importante disso tudo? é que essa radiação ultravioleta, que está, de certa forma, entrando no nosso planeta de uma forma irregular, vamos dizer assim, porque a concentração de ozônio está menor. Então, o que nós temos que ver com isso? Que não é só os CFCs que são o carro-chefe por esse problema. Existem outros problemas naturais, de fenômenos naturais, como o comportamento do Sol e as suas manchas solares, que têm uma correlação direta com a presença da radiação ultravioleta, entendeu? Existe uma correlação direta do ozônio com as manchas solares. Isso já comprovadamente, inclusive eu fiz esse experimento na minha tese de doutorado, e observei a correlação direta entre as manchas solares e a concentração de ozônio. Mas, nesse caso, esse fenômeno não pode ser controlado por nós? Não, não pode. Então, mas o que é possível se fazer, os governos nacionais e internacionais estão fazendo. O que não é possível se fazer, tem que se fazer estratégias para informar a população desses altos índices de radiação ultravioleta para proteger essa população contra as incidências de câncer de pele, a baixa do sistema imunológico, todo o processo que essa radiação pode dar, tanto nos seres humanos como nos ecossistemas. Então, esse que é a grande preocupação no momento. E, Magna, o protocolo de Montreal, ele vem realmente sendo cumprido? O Brasil, por exemplo, superou as suas metas? Ah, sim. O protocolo de Montreal, ele é reconhecidamente como o protocolo multilateral ambiental mais bem sucedido, porque ele tem o diferencial, naturalmente, todos os países participam, todos os países têm metas a cumprir, mesmo que diferenciadas em cronogramas diferenciados, e também tem um fundo vinculado ao protocolo que apoia os países em desenvolvimento. Então, essa é uma característica também peculiar do protocolo de Montreal. A partir do momento que os países desenvolvidos, eles auxiliam os países em desenvolvimento a cumprir suas metas. Em relação à sua pergunta, o Brasil, bom, as substâncias que destroem a camada de ozônio não são só os CFCs, temos várias famílias de gases. Os CFCs, eles são os maiores destruidores, digamos assim, têm maior potencial de destruição da molécula de ozônio. Os CFCs e os HCFCs. Então, a gente vai dar um foco neles. Para isso, o Brasil se preparou, juntamente com todos os países em desenvolvimento, inclusive por meio de uma resolução do CONAMA. Então, aquelas metas estipuladas pelo protocolo de Montreal para todos os países em desenvolvimento, o Brasil internalizou por meio da resolução CONAMA 267 de 2000, com um cronograma, inclusive, antecipado. Todos os países em desenvolvimento deveriam eliminar o consumo de CFC até o ano de 2010. O Brasil eliminou a partir de 2007, ficando apenas um residual para a área médica. As bombinhas que os asmáticos utilizam, utilizavam o CFC como agente propelente. Então, isso foi totalmente eliminado com o apoio da Anvisa, Ministério da Saúde. Então, o trabalho do protocolo de Montreal, no Brasil, ele é multidisciplinar. Exige uma atuação não só dos órgãos governamentais, que tem alguma interface com o tema, como também com o setor privado. A gente trabalha diretamente com o setor privado, porque a eliminação dessas substâncias, ele depende de você utilizar outras que não sejam agressivas. Agora, por que vocês trabalham com um prazo tão distante? Bom, porque nós estamos tratando de questões, assim, realmente de longo prazo. Todas as ações, então, como a Albertina estava falando, mesmo a questão de um câncer de pele, ele não se desenvolve de uma hora para outra. Todo esse trabalho, toda essa, inclusive, da população de se proteger da radiação ultravioleta excessiva, é uma questão de longo prazo. São ações suas agora, de criança, de jovem, que vão acontecer, que vão ser expostas quando você estiver mais velho. Então, realmente, a proteção da camada de ozônio é uma questão de longo prazo mesmo. Então, os países se preocupam em eliminar essa substância, mas você não está eliminando os bens de consumo que a sociedade passou também a adquirir. Quando a gente fala em CFCs e HCFCs, nós estamos falando em gases de refrigeração, gases expansores de espuma, que a gente, hoje em dia, não consegue imaginar viver sem uma geladeira, sem um ar-condicionado, sem poltronas. Então, você está mudando o processo, você está fazendo uma conversão tecnológica, mas você mantém aqueles itens. E você faz isso paulatinamente. Essa recuperação também vai ocorrer em 50, 60 anos. O trabalho que você... São gerações que estão trabalhando para que as gerações da segunda metade do século, não seremos nós, tenham uma qualidade de vida possível de habitação aqui na Terra. Então, é um trabalho que é difícil para as pessoas imaginarem, até porque não está no nosso dia a dia. Você não vê o gás ser emitido, até quando você fura uma geladeira, ali você tem essas substâncias que são emitidas para a atmosfera e são emitidas gramas, que também vão se acumulando ao longo dos anos. Então, isso tem que ser o trabalho que estamos fazendo agora com a expectativa de que lá para 2060, 2070, você volte com a recuperação da camada para a década de 80, que houve toda uma modificação na sociedade, nos bens de consumo que passaram a utilizar. Quando essas substâncias foram descobertas, foi uma grande descoberta. Você imagina no passado, não se tinha geladeira como se tem hoje, ar-condicionado, então os CFCs foram uma grande descoberta. Depois foi descoberto que também eles não traziam só benefícios. Então, é um processo, inclusive, de conversão tecnológica, desenvolvimento de tecnologias, que leva um tempo. Maria Albertina, é possível mensurar a quantidade de raios ultravioleta? Vocês também estão fazendo uma parceria com o IMET para que um aparelho possa fazer essa mensuração, não é? Fala um pouquinho sobre isso. Essa medida de radiação ultravioleta, ela é feita com um radiômetro. E esse radiômetro, ele mede a ultravioleta A, AB e ela também mede a eritremal, que faz exatamente os danos da pele. Mede o quanto de índice de radiação pode afetar a sua pele, fazer mal à sua pele. Daí eles fazem um cálculo, uma fórmula e faz, dali tira-se o índice de ultravioleta. Esse índice de radiação ultravioleta, ele varia de 1 até acima de 11, que é extremo. De 1 a 2, então tem baixo, médio, moderado, enfim, tem uma escala que é definida internacional e você vai trabalhar com essa escala. Na realidade, esse índice de radiação é para facilitar as pessoas a saber como ela conviver com essa radiação. Então, você não sente, às vezes, você está se expondo ao sol no dia nublado e aí não impede que essa radiação esteja lá presente. Mas tem que ter toda essa proteção, esses cremes protegendo a sua pele, ter todo um processo para você ficar mais debaixo do guarda-sol. Você tem que estar de óculos escuros, porque também provoca catarata. Enfim, tem uma série de danos que essa radiação te causa. E com esses índices de radiação ultravioleta, o que vai acontecer? Você está ajudando a população a dizer assim, bom, se está em 11, vamos correr depressa, botar o óculos, sair para a sombra e começar a tomar medidas para você se autoproteger. Essa radiação também pode ser muito útil nas escolas, por exemplo, como a Magda estava colocando, nas escolas, principalmente jardins de infância, as crianças vão para o jardim da infância, geralmente, a partir de 10 horas, que é onde começa a ficar alta a radiação ultravioleta. Então, 10, 10 e meia, já começa a ter o aumento da radiação. E essas crianças vão se expondo desde novinhas àquela radiação. Quando chega na faixa de 40, 50 anos, elas começam a aparecer com o problema. E aí, dependendo da exposição dela ao longo da vida dela, pode ser até antes. Então, é como ela falou, é um processo, é um acumulativo. Não é que você vai hoje para o sol e pega, entendeu? É muito complicado você dizer. E tem outros fatores também, que não é só a radiação, né? Tem todo um outro fator da pessoa mesmo, né? Biológico, que outras variáveis, que a gente não pode dizer que esse é o carro-chefe, mas ele é um deles e ele pode te ajudar bastante a ter esse tipo de problema. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e aprender com vocês também. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, estamos à disposição lá no Ministério do Meio Ambiente. Tudo que pudermos esclarecer para a população é possível. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Mais na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais o Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.